Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Katana se apaixona por Asa. Esse coração existe para amar o Chainsaw Man. Ô louco. Perdão. Chainsaw Man 160 do canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixa um like e se inscreve no canal do Mano Joe que ele merece o excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Vou deixar meu like aqui. Qualidade full como sempre, meu inscrito eu já sou. E antes de prosseguir, mandar um salve pra aquela rapaziada nervosa. Um salve pro Carlos River, Alessandro Santos, Douglas Sevilho Jr., Rafael Silveira, Naufumi Watani e pro João Daniel, membros Alpha aqui do canal. Muito obrigado, meus queridos. Tamo junto. E vamos lá, né? Katana se apaixona por Asa. Esse coração existe para amar o Chainsaw Man. Vamos lá, meu irmão. Enfim, é Gaia, rapaz. 3, 2, 1 e play. Katana se apaixona por Mitaka Asa e seus poemas e agora eles se unem para dar um fim ao Chainsaw Man. Será que agora o Katana vai dar uma de talarico em cima do Denji? Você não vale nada. O Denji que não se cuide, viu? Chainsaw Man, capítulo 160. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man. E pessoal, esse capítulo foi hilário. Simplesmente, eu dei muita risada, me diverti pra caramba e realmente não esperava essa última hora. Os últimos capítulos estão assim, né, velho? Essa vale bem, bastante humor, né? Que o Katana Man fosse fã de Mitaka Asa e seus poemas, não é? E além do mais, será que ele vai dar uma de talarico? Vai atrapalhar ali o nosso romance? Vai rolar um filme amoroso, uma tretinha ali? Vai rolar um filme de Alay Jr. Porque se o Denji ver que o Katana Man é fã dela e tudo, quem sabe ele não fique puto porque a sua namorada está com outro cara. A fila anda, não é? Você não vale nada. Bom, de toda forma, vamos conferir esse capítulo aqui juntos, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like. E muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. E se eu pensava que em algum momento tudo ia ficar sério depois do Gionni sair de cena, não, ficou cada vez mais bizarro e também muito mais divertido. Bom, nós começamos o nosso capítulo com todo mundo se encarando enquanto a Yoru diz para a Kigachan se ela pode usar aquele poder. Provavelmente se referindo ao seu poder normal mesmo, ou algum outro bichinho que ela poderia soltar, mas a Kigachan tá lá desse jeito aqui. Nem responde, tá ligado? Tá totalmente inerte. E essa cena foi muito, mas muito engraçada. Tanto que a Yoru fala assim, certo, então eu vou ter que lidar com tudo aqui sozinha. Só que aí então nós temos uma grande surpresa, porque o Katana mesmo aponta a sua lâmina para a Mitaka Asa e começa a falar assim, essa não é a colegial lá da igreja do Chinsona que luta contra os demônios? Chegou a aparecer no jornal e no mês que vem vai ter uma coletânea lançada com seus poemas e tudo? É essa pessoa mesmo? E aí o prego olha pra ele e fala, ah não, não é possível que você é fã dela. Enquanto a Mitaka Asa fica toda coradinha, tipo, sou eu mesmo. Simplesmente uma cena impagável. É claro que ele não se apaixonou por Mitaka Asa, mas ele adora os seus poemas. Então, ele é um grande fã dela. E olha, gente, eu já tô vendo que isso lá na frente vai dar uma tretinha de triângulo amoroso e tudo. E será? Dando a entender um triângulo amoroso, né? Mas não vai ser exatamente um triângulo amoroso. De toda forma, gente, essa parte foi muito legal. Só que ele diz assim, ó, não importa, isso não tem nada a ver, eu sou seu fã, mas dane-se, dane-se. Eu tô aqui pra acabar com vocês e a culpa é toda do Chinsome que o mundo está nesse caos todo. E vocês, moleques, que nem tem pelo no saco, a culpa também é toda de vocês, porque vocês são um bando de idiotas. Vocês estão idolatrando um maluco como se fosse Deus, aquele idiota do Chinsome. Meu vovô sempre dizia, né, religião e idiotas fazem o mundo pior. Caralho, velho. Que porra essa? Sim, é hipocrisia, velho. Já deu, já falou, termina essas coisas aí pra gente começar a matar todo mundo e acabar com isso. Aí o Katana começa a discutir com ele, dizendo assim, cala a boca você, tio, a não ser que você queira fazer parte do mal. E ele quis dizer isso porque ele atacaria o cara do prego, e se ele atacasse, obviamente, o cara do prego, gente, ele se tornaria alguém mal, entendeu? Não o Katana mesmo, mas sim o prego, porque seria um inimigo dele. Só que aí o prego questiona, mas se você não é um ex-Yakuza, então tecnicamente você é do mal, só que aí ele fala assim, não, os Yakuza na verdade protegem o Japão debaixo dos panos, na verdade eles são justos e tudo. A criançada não vai entender o que eles estão querendo dizer com aquilo, né? E se a gente pesquisar algumas coisas sobre o Japão, dizem isso mesmo, que a Yakuza, de certa forma, ela tem as suas coisas lá de corrupção e tudo, mas ela protege o Japão, entre aspas. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas se você souber, deixa o seu comentário. Ah, deve ser tipo assim, eu conheço algumas máfias assim, conheço como se fosse amigo dos caras, né, velho? Mas sim, já tive algo assim do gênero aqui, aqui na minha cidade aqui, de que meu pai tinha uma barbearia lá embaixo ali numa favela, e tipo, ali rola tráfico, esse tipo de coisa, só que ali tem uma organização criminosa ali, que tipo, os caras eles, obviamente eles cometem ilegalidade como tráfico de drogas, só que questão de assassinato, esse tipo de coisa, eles não gostam. Tipo assim, rolou um crime dentro da área deles ali, eles vão lá e matam os bandidos. Eles são os bandidos que corrom, que os bandidos que lidam com outros bandidos, tá ligado? Eles combatem os bandidos, bandidos que combatem bandidos, tá ligado? Tá logo? Tipo, a fonte deles, eles mexem com tráfico, né? Tráfico de arma, tráfico de droga, né? Mas acredito eu, não sei, pode ter outras coisas envolvidas ali, eu não sei, né? Mas isso aí é óbvio que eles fazem, tá ligado? Mas tipo, questão de roubo ali na área deles ali, né? Não pode, eles mesmo já, assim, eles eram amigos do meu pai, assim, porque eles eram fregueses do meu pai, tá ligado? Meu pai tinha barbearia ali embaixo ali, e meu pai era um dos, dos melhores barbeiros ali, e tal, assim, e realmente, meu pai, cara, meu pai é muito foda, negócio de cabelo, meu pai entende pra caralho, enfim, e, e, pessoal, e eles iam lá, cortavam a cabelo e tal, e eles mesmo, assim, de graça mesmo, os caras falavam, assim, que faziam a segurança ali, qualquer coisa que acontecesse ali na barbearia, era só falar com eles que eles iam lá e resolver, tá ligado? Tipo assim, com a gente, assim, ali, eles eram muito gente boa, tá ligado? E, e, e é isso, mano, assim, questão de criminalidade ali, na área deles ali, eles não gostavam, mano, não podiam cometer crime ali não, tá ligado? Qualquer pessoal que fazia, sei lá, roubo, assassinato, sei lá, furto, alguma coisa assim, eles iam lá atrás, mano, pra pegar o cara que fez isso, eles não gostavam não, tá ligado? Enfim, acho que deve funcionar mais ou menos isso daí, tá ligado? Mas, sei lá, é o que eu imagino, mais ou menos, como é que a Yakuza funciona, mas, assim, pegando a máfia, a Yakuza, esse tipo de coisa, assim, como que nem a gente vê, assim, sei lá, em filmes, séries, esse tipo de coisa, né? Que parece que eles também têm um poder, assim, no governo ali também, tá ligado? Eles têm ali a corrupção, que nem o próprio Mano já falou ali, né? A corrupção ali, que, que, pô, mano, eles têm umas brechinhas ali com o governo, tá ligado? Sei lá, aí eu não sei se isso é verdade ou se não é, eu não sei muito bem como é que funciona, tá ligado? Aí, só fazendo parte lá mesmo, lá, sendo descabeça, né? Do, 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 o Japão, entre aspas. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas se você souber, deixa o seu comentário aí embaixo, porque a gente vai cortar essa parte, a criançada não tá entendendo nada daquela discussão, e aquele cara da segurança pública fala assim, cala a boca vocês dois e matem logo esses otários. Só que é então que nós temos a grande virada de chave, porque a Asa, ela pega e fala assim, não, pera, pera, antes da gente começar a lutar, vocês também não querem matar o Chinsoma? Vocês também não querem derrotar ele? Então, a gente tá aqui pelo mesmo motivo, a gente também quer lutar contra ele. E aí o Katana, o quê? Como assim? Como assim você quer lutar com ele? Vamos dar as mãos então, velho. E aí ela começa a negociar, tentando fazer uma trégua com o Katana Man, e todos eles começam a ficar meio pensativos, o Isseomi fala, o quê? Vocês querem lutar contra o Chinsoma? Vocês são burros, ao invés de conhecer ele, é o nosso Deus. E aí então, pra fechar o caixão da segurança pública, a Mitaka ainda fala assim, então, eu guio vocês até o Chinsoma, pra gente lutar com ele, vamos lutar junto, vamos se unir, tal, tal, tal. E aí o Katana fala assim, o Chinsoma tá aqui? É isso que eu tô protegendo de verdade? E aí a Mitaka solta aquela farpinha assim, ah, você não sabia, né? Tá certo que ela não tá falando com esse sentido de tipo, sarcasmo e tudo, mas ela utilizou muito bem ali as palavras, porque ela disse assim, ó, você não sabia que você tava aqui protegendo o Chinsoma? E o que deixa o Katana puto? Fala assim, o quê? Eu tô protegendo esse merda que matou meu vovózinho? Eu vou matar esse coitado. O cara da segurança pública mais uma vez tenta insistir pra que eles matem e obedeçam as suas ordens, só que aí então o Katana fala assim, maluco, cala a sua boca aí, que ordem é essa? Eu tô aqui tendo que matar esse bando de pirralho otário só pra proteger o Chinsoma que matou meu vovózinho? Aí o cara da segurança pública vai tentar barganhar com ele, só que não vai surtir nenhum efeito, porque ele diz assim, ó, se você não seguir a minha ordem, você não vai conseguir restabelecer seu grupinho, papapá, e prego, você também, você não vai conseguir abrir a tua loja e tudo, então foca ali nos desejos, ou talvez sonhos que eles tivessem, só que para o Katana mesmo a coisa não é bem assim, tem um sonho que tá muito acima, tem um desejo que tá muito acima. E aí então o prego começa a pensar e fala assim, pô, já matei várias crianças, isso não tá sendo muito bacana não, e aí ô Katana, o que que nós vamos fazer, ô seu otário? E aí o Katana fala assim, então, foi mal, mas esse coração continua existindo pra matar o Chinsoma, esse é o meu verdadeiro objetivo, dê-me-se tudo, caralho! Aí o prego nesse momento fala, aí sim, moleque, tamo junto, parceiro. Diz o cara da segurança pública vê que ele tá em apuros, então ele olha ali meio que pra sua mulher, ou pelo menos se dirige a ela quando ele tava falando que, pô, mano, eu não devia ter aceitado esse cargo na divisão especial, né, velho? Me lasquei todinho. E aí então mostra ali a cena deles e tal, porque o Katana está próximo ali de desferir um golpe em cima dele e matar aquele cara de vez. Só que quando ele desfera esse golpe, simplesmente o cara some, ninguém sabe pra onde ele vai parar, mas ele tá falando através das tubulações. Talvez aquele corpo dele não seja o corpo real, ele tenha algum tipo de contrato com, sei lá, um demônio fantasma, alguma coisa assim, onde ele possa se locomover com várias cópias falsas, pelo menos foi a primeira impressão que eu tive. É, pode ser, sei lá. Então, ele realmente é muito rápido e tava falando apenas ali da tubulação. Não sei dizer o que realmente aconteceu, eu só sei que ele fugiu. É um bundão. Só que ele não é um bundão comum, porque aí ele pega e fala assim, ó, tô indo embora, mas eu vou arrumar alguém que possa derrotar e matar todos vocês. Fiquem só esperando o seu bando de otário e tudo. Aí eu falei, mano, é um bundão e ainda quer pagar de machão. Nisso, a Yoru olha e fala assim, poxa, pessoal da segurança pública, é tudo medroso, é tudo bundão, né? Gostam de fugir, né? Lembrando que o Yoshida também fugiu. E aí eu não sei quem ele vai chamar. Pode ser a Kwankse, pode ser o Kishibi, pode ser até o próprio Yoshida pra voltar pra lá. E aí o Yoshida fala assim, pô, eu, nessa, tô fora, tô vazando, tio. Então como a loucura foi elevada em Chainsaw, eu simplesmente espero qualquer coisa. Foda, eu queria ver o Kishibi de novo, mas não lutando contra eles, mano, porque aí eu vou ficar, pô, indeciso pra que eu trouxe, tá ligado? Pra Yoru e fala assim, e aí, colegial, me leva pra onde tá o Chainsaw, que nós vamos meter a porrada nele. A Kwankse pode detecer. Nisso o Yusei Umi começa a falar um monte de merda, tipo, é idiotice lutar com o Chainsaw, mas pra que vocês vão fazer isso, que coisa inútil e tal, e tal, e tal, e tal. Aí o Yoru olha pra ele e fala assim, coisa inútil, seu Panaka, esse coração aqui continua batendo pra enfrentar o Chainsaw, meu malandro. Aí o Katanaman começa a dar risada e fala, não podia esperar menos da garota do Chainsaw, copiando aí a frase dos outros e tudo, porque ele já tinha dito antes que o coração dele ainda batia pra matar o Chainsaw. E é ali que a gente encerra esse capítulo, gente. Pô, sensacional, velho. E manda um capítulo divertido, velho. Essa união bizarra de todos eles, o prego também se unindo, os caras não tem lealdade nenhuma a ninguém. Eles têm lealdade de verdade aos seus próprios desejos. E detalhe, o Denji também tem muito mais lealdade aos seus próprios desejos do que as outras coisas ao seu redor. Também já notei isso várias vezes, em alguns momentos, nem sempre, é claro, mas na maioria dos casos sim. E aí, um detalhe dessa última frase do Katanaman, quando ela diz que a garota do Chainsaw, tá ligado? Eu não esperava menos da garota do Chainsaw. Me parece que nos poemas de Mitakasa, talvez ela escreva sobre o Chainsaw Man, o quanto ela gosta do Chainsaw Man, alguma coisa assim, ou algum tipo de envolvimento que ela tem nesses poemas. Eu não acho que é à toa ele ter falado a garota do Chainsaw Man, porque ele não falou a garota da... Pô, mas acho que não seria no sentido de gostar do Chainsaw Man, porque se ela gosta do Chainsaw Man, por que que ele gostaria dela, tá ligado? Sei lá, assim, ele seria fã de uma pessoa que gosta do Chainsaw Man, o qual ele odeia, tá ligado? Sei lá. Eu não acho que é à toa ele ter falado a garota do Chainsaw Man, porque ele não falou a garota da igreja do Chainsaw Man, ele disse a garota do Chainsaw Man direto, entende? Então, talvez eu esteja imaginando coisas demais, eu só sei que daqui pra frente pode rolar em um triângulo amoroso, uma tretinha, porque aí o Denji vai ver a Mitaka Asa com ele e vai falar, você tá me traindo com esse medo, mas você tá me traindo com esse medo, não, acho que não, não é possível, mano. Tá ligado? Dando uma tretinha ali naquele famoso romance, ainda mais porque Mitaka Asa ainda não sabe que o Denji é o Chainsaw Man. Então, quando ela descobri, vai ser melhor ainda, o negócio vai explodir. E aqui, gatinha, nesse capítulo, só ficou ali no chão, tipo, com a sua cabeça tortinha, falando, cara, eu ainda quero ver mais da Kiga, velho, não é possível que ela seja assim, tão pamonha assim, tá ligado? Não pode. Eu não posso fazer nada. Ela é um dos irmãos do Apocalipse, pô, não é possível. Que inútil, cara. Simplesmente impagável, capítulo divertido, essa remia rola. Será que tá faltando fome no mundo? Foi muito da hora, mano. Quando a gente espera uma parada um pouquinho mais séria, tipo, sei lá, vai acontecer alguma coisa? Não, tem que ficar mais bizarro pra ficar divertido e entreter e a gente dar muita risada. Eu, pelo menos, adorei esse capítulo. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai rolar no próximo, porque semana que vem teremos, sim, capítulo, beleza? O mano de olho está vazando. Aguardo vocês no próximo vídeo da semana que vem. Um beijo no coração. Fui, valeu. Valeu, mano, Joe. Pô, vídeozão brabíssimo, sensacional. Enfim, muito bom. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido também. Discorram sobre aí o que vocês estão achando de James Salman, né? É um pituluzinho mais, assim, mais levezinho também, né, mano? Assim, o Katana Man ali se juntando com a a Mitaka pra poder derrotar o James Salman, né? E, e... Cara, que loucura, mano. A garota do James Salman, realmente, né? A garota do James Salman, os poemas... Rapaz, ele é fã da garota do James Salman, da Asa, velho. Que loucura. Mas, enfim, ansioso pelos próximos capítulos, né? Pra ver o que vai desenrolar disso daí. E... Mas, sei lá, isso é a questão dele... Eu acho que a questão dos poemas... Acho que não é muito a favor do James Salman, melhor dizendo, né? Do James Salman, não. Porque, sei lá, assim, pelo menos na minha cabeça não faria muito sentido ele... Sei lá, ser fã de uma pessoa que escreva algo, assim, que induz a gostar do James Salman, né? Sei lá, assim. Enfim. Ou é porque os poemas dela, mesmo que seja gostando do James Salman, são uns poemas muito bons, né? Vai saber. Enfim. Bom, rapaziada, acho que é isso, né? Espero que tenham curtido. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? É muito bom acompanhar os capítulos do James Salman pelos vídeos dele, né? Ele traz uma análise bem detalhada, bem da hora, assim, botando os pontos de vista dele, assim. E... Às vezes fugindo um pouquinho da caixinha, né, mano? Porque aí, sei lá... Por exemplo, o Triângulo Amoroso... Eu acho que não vai rolar um Triângulo Amoroso, não, velho. Eu acho que... o Kudimoto vai fazer isso, não. Enfim. Vou ficando por aqui. Um abração, tamo junto, é nóis. E eu... Foi. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri